Uma montanha de lixo já se formou em frente a um condomínio residencial que fica no bairro Chácara São Pedro. Segundo a síndica, há pelo menos 15 dias o caminhão de lixo não passa por lá. Essa área de lixo fica justamente do lado da área de lazer, que é a piscina. O pessoal não está mais frequentando a piscina, porque o cheiro à tarde, principalmente por causa do calor, é muito forte. As primeiras ruas do condomínio, a gente já sente o odor para lá mesmo. Sem falar também que tem os catadores de recicláveis, então eles vão lá, abrem os sacos, rasgam, espalham. Tem os animais que ficam soltos à noite, que é muito gato, muito cachorro solto à noite. Os transtornos são muitos. A porteira do condomínio também sofre. A portaria está a uns 20 metros da lixeira e mesmo assim está difícil de aguentar o mau cheiro. A pior área é depois do meio-dia que esquenta bastante e recende o odor do lixo. Aí a gente tem que trabalhar com os vidros, janela, porta, tudo fechado. Em outras ruas do bairro, a situação é a mesma. Lixeiras lotadas, odor intenso e a população sofrendo dentro da própria casa. Eu estava sentada lá no sofá e eu falei assim, vai, vai, que catinha de carniça é essa? Ele disse, é o lixo lá na frente. Aí eu falei, não, tu fecha a porta para não entrar. Fui pedido, ninguém até quando eu ficava na frente da casa, ninguém gosta da catinga. Enquanto estávamos deslocando de um bairro para outro, percebemos que a lixaiada está afetando boa parte da cidade. Apenas ruas preferenciais, avenidas mesmo, estão com a coleta de lixo em dias. Agora no Jardim Elvesse, a Aparecida de Goiânia, olha só essa rua. As lixeiras não cabem mais lixo. Algumas estão até derramando na calçada. É complicado, né? Porque todo dia tem que lavar a frente, eles falam para economizar água, economizar água, mas os bichos não deixam, porque está tudo cheio de bichos, lixo. Então a gente tem que ficar, e trocando também, porque além disso, a turma que vem pegar latinha, eles rasgam lixo, eles tiram as latinhas, aí toda hora você tem que ficar trocando saco de lixo. Com toda a simplicidade e educação, os moradores de Aparecida de Goiânia pedem que o problema seja resolvido o quanto antes. O morador que a gente sofre aqui, nunca nos reclamou não, para ele ter atenção deles, para a gente pegar. Já tem muito bicho caminhando na calçada e está complicando demais a vida da gente.